Música Música 자 그러면은 1세대 아빠가 이름 뭐예요? 루벤 루벤 엄마는? 패티 패티 이렇게 해서 나온 애가 로지 로지 그러면 다시 여기서 첫 번째 이름? 베리 루카 디올 룰루 호야 그 다음에 제일 듬직한 럭스 듬치가 제일 큰 느낌�� gekommen세요? 제일 커요 태어날 때도 컸어요 furthermore 유독 컸어요? 네 유독 컸어요 E agora, a rarão. Larra. Jangnosser e estátoksunte. Estátoksunte. Vai lá? Sim, sim. Sim, aqui está tudo bem. Sim, então eu estou aqui em casa. Então, eu estou aqui em casa em casa. A primeira vez que horas para um dia, oi foi feita aos poucos. Ou seja, oi. Então oi nas próximas ali, e também está aqui. Aqui tá aqui, aqui assim. E aqui. Aqui também também também. Aqui também também também. Aqui também 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 tem a possibilidade de estar aqui no meu quarto. É, oi também. Aí está aqui. Olha oi, aqui também tem a vista. Se ele vai na casa de uma cidade, então tem a half units para andar depois de só um dia. Olha aí está quando está um dia. E aí, aqui está aqui. Olá, olá! Olha... Olha... Pezolã, você tem que ver aqui de gil... 그림 está aqui, você tem que ver... Olha, eu acho que é lindo! Sim, eu acho que é lindo! A gente tem que ver aqui, mas... Você não vai conseguir aqui... A gente não vai viver aqui... A gente vai viver aqui... Então... Eu não sei se você tem que me lembrar. É muito estranho. Você já está na sala de nos ensinar. Eu fiz uma primeira entrevista que eu não sei se não me lembrar. Eu fiquei muito feliz. Eu fiz duas entrevista em um professor que eu não sei se perguntar. Mas eu não sei se perguntar, muito feliz. A gente tem um ano mais feito. Quando eu falo, eu falo. Eu falo. Eu falo que ele tinha muito mais. Eu falo. Você está fazendo isso? Você tem que ter um trabalho. Eu falo que você tem que ter um trabalho. Então, eu falo que a gente tem que ter um trabalho. Eu falo que você falo, mas eu falo. Eu falo que eu falo que você falo. Eu falo que eu falo, mas eu falo. Me deixando que... Porque eu sou um que te enviou uma conversa. Por quê? Então a gente mandou-a suas dúvidas. Eu queria fazer isso aí. Então, eu queria fazer isso aí, não vai. Por quê? Mas a gente vai levar pra lá, porque eu sou a nossa não. Porque no meu primeiro dia, muito bom. Bom, eu já estava crescendo. Eu já estava dormindo, não diferente. Eu já estava bem, muito bom. Eu sou assim, né? Então, eu tenho que ter um dia de dia, então eu estou me lembrando. Então eu posso comer tudo. A verdadeira coisa que eu tenho. Eu sou uma criança e eu posso comer o que você pode comer? Eu posso comer uma criança. Porque eu tenho um homem de jovem. Eu tenho um homem muito ansioso. Eu sou muito ansioso. E aí Vamos lá. Vocês estão agora, então, três produtos? Bizella é três produtos. E depois, Daxe e Zeg é outro. 네 produtos. 1층 거실에는 우리 애들 6마리 낮 시간 동안 지내는 곳이고요 주방에는 베리가 있고요 2층 미니 거실에는 패티, 로지, 루벤 이렇게 생활하고 있어요 근데 진짜 저 살면서 한국에서 비질라 의뢰를 처음 들어봤고요 그리고 그때 이후로 한 번도 못 들어봤어요 아직까지 아 그러셨어요? 비질라 헝가리 국견이다 보니까 그렇구나 없어요 아예 없어요 근데 궁금한 게 우리 보호자님 개들 좀 키워보셨잖아요 닥슨투도 키우고 쨍라셀도 키우고 하셨는데 비질라 특징이 좀 있어요 약간 사람 감정을 굉장히 되게 섬세하게 읽고 있는 것 같아요 다 알고 있는 눈 너가 뭐 때문에 힘든지 나 다 알아 걱정하지 마 약간 그런 눈 어? 쥐때문에 힘든 건데 쥐때문에 힘든 건데 다 알아 나 나 때문이지 응 괜찮아 나 잘할 거야 그래서 지금 살짝 못 믿겠는데 얘네가 껌딱지예요 그런 것 같아요 지금도 보면 얘네들이 딱 사람한테 붙어있어요 껌딱지처럼 그래서 벨크로독이라고 찍찍이 강아지라고 벨크로우 얘네들 별명이 벨크로우 독이거든요 빨리� haunting 빨리빨리 고등학교 어� ore Não? Quem te recebeu o Beata No benefits? Cora Maria e uma Péria Espada antiga É portada de Beri Então, ela está lula, e a tiol. Você vai brincar com a vida que tem quando você tem lidas? Eu quero, a tiol. Quando você está lula, depois ele. Eu sei, você é isso aí, quando você está em um lado? Agora eu estou com você e eu sou eu. Bem, não tinha um lugar tão ruim para conseguir isso. Não é normal. Mas eu não acredito que eu vou fazer com a vida. Eu acho que fica com a vida que tem que se morrer com a vida. Sabe-se que não tem mais uma pessoa que não tem mais uma pessoa que tem mais um pouco. A gente tem um coração de verificar quando tem um filho de verificar. A verificar é muito forte ou muito mais forte. E também tem um tipo de seus homens sobre o seu espécie. Quando eu tenho um filme, verificar é sempre que após o seu filho de verificar, Eu estou em controle. A gente tem que se sentir bem. A gente tem que se sentir com que não se sentem. Eu estou em contato com o meu primeiro dia, quando a gente vê a gente da conversa com a gente, eu tenho que fazer uma coisa que eu estou fazendo. Sim. Quando eu estou em casa, eu estou em casa não é a líder, A gente não pode ter de então... ... 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 E aí, gente que aqui, ele era heinzalda, sempre ele tava sem dúvida, ele tava sem dúvida. Mas ele tava mal aqui. Ele tava sem dúvida? Ele tava mas assim, ele tava assim. Mas ela tava aí. E aí? Vais quando ele tá com medo? Mas também, de um lado porque ele era muito feliz, né? towardá e então eu em clôdia a gente tem depoisão o que você pode ver então eu acho que ele é assim bem você tem tempo porque você tem tempo mas tem tempo então eu não sei então eu acho que ele vai então então eu acho que eu não sei eu acho que ele vai ter eu não sei eu não sei é eu não sei ele é um grupo de coletor que tem, ele tem um grupo de coletor. Ele tem um ponto de coletor, eles têm uma coletor que não tem um no coletor, eles têm uma coletor que não tem um coletor. Tem um coletor que tem um coletor. E quando ele está aqui, ele tem um coletor. E aí A gente vai lá e vai lá e vai lá. E não vai lá. Não vai lá. Tem muitos amigos. Não vai lá. A gente vai lá no quarto do bê. Eu quero dizer que você pode ter um tempo para você. A CIDADE NO BRASIL LULU 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 자리로 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 가 안돼 LULU? LULUKA? 눈빛이 잠깐 이상했어요? 얘가 지금 예민해요 LULU 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 멋지다 매력있다 아니에요 오늘 말 되게 안 들어요 애들 사람이 이렇게 말해도 말을 들은 게 이상하지 몸동작이나 애들을 다루는 게 훈련사인 줄 알았어 감사합니다 진짜로 항상 저희는 주의를 해야 하기 때문에 생존이죠 안전 제가 훈련사 갔다라는 게 폼만이 아니라 시선 아 이게 한두 번 해본 솜씨가 아니거든요 훈련사 다 됐네 딸은 훈련사 다 됐어 아니 난 지금 하나 걱정이 생겼네 딸 시집가면 어떡할까 제가 느낌으로는 공부도 멈추고 한국 와가지고 한국 공부 마치고 들어와서 더 공부를 하려고 했는데 얘네들이 태어나버린 거예요 그래서 이제 엄마가 너무 우왕좌왕 힘들어하니 옆에서 도와주다 보니까 주저앉아 있는 거죠 처음에는 어쩔 수 없었어요 해야 됐었어요 패티 엄마 강아지가 아무리 잘해도 엄마가 시간 맞춰서 문유 계속 타줘야 됐고 젖 계속 물려야 됐고 뭐 하니까 근데 얘네가 걷기 시작하면 난리가 나거든요 오줌을 한 마리가 하루에 30분씩 묶는데 아 처음에 한 다섯 달? 까지는 사람의 삶이 아니라 어 그냥 다 포기 뭐든지 다 집 부숴먹고 뭐 이런 것도 다 포기 일단 애들 탈라지만 않게 케어하는 게 목적 눈 뜨면 눈가 치우고 씨앗 치우고 쫓아다니고 허리 디스크 와요 응 근데 왜 그때 다 안 보냈어요 분양 받으시러 오시고 오셨는데 믿음이 안 갔던 것 첫 번째였던 것 같아요 어떤 가마에 분양하실 거예요 그 다음에 펜션 앞에 묶어두면 멋있겠네요 네 어 또 이제 실망스럽겠다 많이 화가 났어요 이게 어 화가 났어요 사람들한테 너무 화가 났었어요 실망하셨군요 그래서 이제 아 저희 분양 안 합니다가 된 거예요 음 음 그래서 지금 이렇게 그냥 4년째 개만 키우고 살고 있구나 4년째 지금 근데 이게 다른 사람들 그래 뭐라 그러니 주변 분들이 미쳤다고 하죠 미쳤다고 하죠 우리가 봤을 때 얘네들이 다견이니까 사랑을 좀 부족하게 줄 수 있어 라고 하지만 얘네들한테는 그래도 그게 다인 거예요 그 믿음을 놓고 싶지가 않더라고요 얘네들한테 배신하고 싶지가 않더라고요 얘네는 우리랑 있을 때 제일 행복해 내가 돈이 없어도 거지여도 그럼 얘네는 우리랑 있어요 행복해 가 알겠더라고요 근데 가족들한테 우리 딸한테 아들한테 미안한 것도 많아요 근데 얘네는 말도 못하잖아요 그리고 모든 의사결정이 사람에 의해서 결정이 되잖아요 이렇게 돼서 결심을 했어요 끝까지 좋게 갈 때까지 더 잘하자 어떤 하나의 생명 생명을 책임진다는 게 쉬운 건 아닌 것 같아요 어머니가 속상해하니까 얘가 와가지고 이렇게 아는 척한다 어머니가 속상해하니까 근데 이건 진짜 교가 누가 알고 있는 거예요 알겠지 난 그래도 잘 키우고 있는 것 같아서 좋네 감사합니다 어? 너 꼴이 다치겠다 꼴이 조그만 쳐라 오케이 저 꼬리로 맞으면 아프지 않습니까? 멍도 들죠 멍도 들고 혹시 제가 저 이 친구 캔넬 있는데 볼 수 있어요? 괜찮아요? 네 보여드릴게요 왜냐면 평상시에도 이렇게 애들이 다 나와있나요? 아니면 절반은 들어갔다가 절반만 나와있고 이렇게 돌아가나요? 어때요? 다 나와있어요 웬만하면 다 나왔다가 다 들어갔다가 그렇게 하는 게 남겨진 아이들이 나간 애들이 느껴지니까 좀 진짜요? 약간 찡찡거린다? 찡찡거린다? 그리고 나갔던 애들이 스위치하면서 또 뽐내요 나 나 이거 이쁨 받았어 그래서 보통 다 올린 다음에 마당 문을 열고 선택적으로 나가고 싶은 애들은 나갔다가 들어오고 있고 싶은 애들은 있고 이런 식으로 자율적으로 돌아다녀요 자 저희 이렇게 아이들 아이들 근데 규칙이 있고 네 경계가 있고 네 안전한데요? 그래요? 안전해 조금 불편해도 제가 보면서 지금 공간분리가 최선의 최고를 하고 있다라고 느껴요 감사합니다 나를 세계로 쪼갤 수는 없으니까 맞아요 옛날에 우리 센터에 오셨을 때 눈빛이 아니에요 아 그래요? 옛날에 센터에 오셨을 때는 나 좀 도와주세요 너무 힘들 때 그때 최고로 힘들 때 그게 있잖아 무슨 전설의 고양이 나오는 나 좀 도와주 이런 식으로 오셨는데 지금은 아휴 근데 행복했어요 너무 예뻤어요 그렇구나 근데 우리 저 수업했을 때는 이런 얘기 못 했잖아요 네 근데 이런 얘기 하니까 좋아요 좋아요 저도 네 좋아요 그때는 그냥 상황이 어려우니까 설명도 못 하겠고 울기만 해가지고 울기만 해가지고 진짜 울기만 해가지고 아니 뭐 어떻게 돼야 돼 어떻게 해야 되나 진짜요 그랬었어요 아휴 그래도 걱정 많이 해주셨잖아요 아니 걱정을 아직까지도 했었어요 여기 들어오기 전까지도 초대해 주셔서 고마워요 아휴 저는 뭔가 하나 풀린 것 같아 이렇게 눈으로 보니까 숨은 쉬고 산다 아휴 다행이다 아휴 다행이다 아휴 다행이다 어휴 안녕 여기도 개 문이 있네 안녕하세요 아휴 안녕하세요 아휴 실례합니다 아휴 실례합니다 아휴 실례합니다 반갑습니다 야 저기 개들이 저 물에서 나와요 네 이쪽으로 들어오신다 우와 애들이 안 짖네 아휴 놀라서 그러겠죠 아 원래 짖는데 안 짖어요 아 그래요? 네 가져오겠습니다 아휴 반갑습니다 영광이에요 아휴 제가 영광이에요 아휴 드디어 이렇게 유명인을 아니에요 이렇게 보게 됐네요 반갑습니다 반갑습니다 좀 어떻게 인사하면 좋을까요 얘네들하고 아니 이미 너무 좋아해서 이미 너무 좋아하는데요 이 정도면 알아보는데요 개념색이 나서 그럴 거예요 네 너무 좋아하는데 개념색이 나서 그러니까 이름이 뭐예요? 뭐뭐요 아휴 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.